Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de vídeos sobre dicas de Python e hoje eu vou falar de um módulo do Python que eu gosto pra caramba, que é um módulo que ajuda você a fazer ferramentas de linha de comando. Então, quando você vai fazer uma ferramenta de linhas de comando, você precisa fazer coisas como fazer parsing dos parâmetros que você pode passar, as opções que essa ferramenta vai receber. E esse é um trabalho chato, difícil, né? Você tem sempre que vai fazendo parse e tal. Então, tem módulos feitos pra isso e o meu predileto se chama click. Então, vamos lá. Eu vou instalar, eu sei, o pessoal tá reclamando nos comentários aí que eu instalo globalmente. Ah, já tem click. Que eu instalo globalmente os módulos aqui e tal. Eu vou fazer um vídeo um dia falando sobre PyEnvy, o jeito certo de fazer isso aqui e tal, ok? Mas eu instalo globalmente por outros motivos. Eu não vou falar disso agora, não. Mas eu tô sabendo, tá, pessoal? Vai ter vídeo sobre isso aí. Não fica nervoso, não. Legal, vamos lá. Não, essa pasta não. Vamos nessa pasta aqui. Eu vou criar aqui uma ferramenta de linha de comando. Vamos lá. Python click. Deixa eu abrir aqui uma documentação aqui, olha só. Ai, que lindo aqui. Haha. Show. Então, vamos criar uma ferramenta de linha de comando aqui chamada Hello. Falta de criatividade. E eu vou dar um import click nela. Puxa, Hello. Eu não tô descontente. Vamos fazer um negócio diferente só pra fazer diferente. Vamos lá. Soma. Muito bom. Aí no começo dela aqui eu vou fazer um import click, tá? E aí eu vou criar uma função chamada soma que recebe A e B e que faz print A mais B. Ok? Bom, se você não fosse usar click, como é que você faria isso aqui? Import sys soma int sys arg v 1 sys arg v 2 desse jeito. Olha aí que legal. Então, eu tô pegando aqui os argumentos de linha de comando e passando pra função soma. Python soma py 3 e 6 e ele imprimiu 9. Qual o problema com isso aqui? O problema é que se eu passar mais um argumento aqui, ele vai simplesmente ignorar. Se eu passar menos argumentos, vai dar um erro de Python. Se eu passar um argumento que não vira número, vai dar um erro de Python. Não tem nenhum tratamento disso aqui. É claro, eu posso tratar. É claro, não é difícil tratar. Mas é trabalhoso tratar. Sabe? É chato ficar tratando. Então, o click serve pra isso. Eu vou tirar essa chamada aqui e vou só chamar soma. E agora aqui, eu vou colocar um decorator arroba clique ponto command. Ok? E eu vou, claro, converter pra inteiro em algum lugar, né? E olha lá. Opa! Eu preciso dizer quais são as opções. Arroba clique ponto option A Como é que eu faço ser um inteiro? Parâmetro types Clique ponto inc Então, vamos lá. Hum 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 Acho que é desse jeito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não é option, claro. Não é... Option é parameter. São coisas diferentes. Aqui, ó. Argument Estou dando spoiler dos próximos passos sem querer. Desse jeito. Argumento A, argumento B. Ah lá, agora ele está reclamando que está faltando o B. Então, eu preciso passar dois argumentos. Olha lá, que legal. Ok? Se eu passo mais do que dois argumentos, aí ele está me avisando também. Olha só. Vem um argumento extra ali. E eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Python soma py menos menos help. E ele me dá uma ajudinha. Olha lá. Está vendo? Legal? Quer dizer, eu só fiz isso aqui. Olha só. Disse que essa função é um comando. Disse que ela recebe um argumento A. E que ela recebe um argumento B. E mais nada. E foi suficiente para agora eu receber dois argumentos. Se eu passar três, dá erro. Ter uma função de help. Ok? Já funcionou aí. Então, quer dizer, muito, muito mais fácil do que eu fazer parsing desses argumentos por mim mesmo. Que, pô, é chato. É bem chato de fazer. Legal? Aqui tem a documentação do argument. A classe do argumento para instanciar. Então, acho que é isso. Aqui, acho que eu posso passar click.inc desse jeito. Deixa eu ver se é isso. Muito bem. Bom, não reclamou. Um e dois ele somou. Um e A. Não, não é assim. Não sei como faz para validar que é um inteiro aqui. A gente vai descobrir aí nos próximos vídeos. Eu vou falar disso, tá? Bom, está aqui a dica como é que começa com click, tá? Você só bota aqui click.command. A sua função já se torna um comando de linha de comando. Click.argument. Os argumentos da sua função. E aí ele já vai validar na linha de comando cada valor que você passar. Cada argumento que você passar. Vai passar a ser um dos argumentos da sua função. É claro que a ordem importa, tá? Então, você tem que colocar aqui na ordem que você vai receber na linha de comando. Mas me parece bastante óbvio isso, beleza? Bom, no vídeo de amanhã eu vou mostrar um pouquinho mais do click. Vou mostrar como é que eu faço para receber opções. Aqui você vai ver que isso enriquece bastante suas ferramentas de linha de comando. Sem muito trabalho, beleza? Então, até amanhã e valeu! Tchau, tchau!